No programa Discípulos e Missionários de hoje, nós estamos refletindo esse tema bonito da ressurreição do Senhor, tendo em vista que nós estamos no tempo pascal. Este é o terceiro domingo de Páscoa e que nos abramos cada vez mais a graça do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, a vida nova que o Senhor nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. É sobre esse tema da ressurreição do Senhor que nós conversaremos com Dom Odilo Pedro Scherer, a ser bispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o Senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, bom domingo também, e a vocês todos que nos acompanham neste programa semanalmente. Espero que tirem bom proveito desse programa. E já são 16 anos de programa, você já pensou? Graças a Deus, é verdade. Claro, mudou de formato ao longo do tempo, mas continuou o mesmo programa. desde 2007. Olha que beleza. 16 anos, 50 programas, ao menos 52 cada ano, dá um bom número de programas que você pode encontrar naturalmente no arquivo da Canção Nova. São catequeses, momentos de evangelização. Que este momento de hoje também seja de bom proveito para todos. Dom Odilo, nesse terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho do dia nos apresenta o encontro de Jesus, uma das aparições do ressuscitado, com os discípulos de Emmaus. É um evangelho bonito que São Lucas nos apresenta desse encontro dos discípulos de Emmaus com o Senhor ressuscitado? Sim, é um texto muito bonito, muito bem elaborado também e cheio de significados. Os dois que vão embora de Jerusalém, desanimados e tristes, porque, por assim dizer, eles estavam pensando que o sonho acabou. Foi bonito enquanto durou, mas agora acabou. E alguém começa a acompanhá-los e a escutá-los, deixar que eles falem da sua angústia, etc. E eles ainda não sabem que é Jesus. E é justamente a pedagogia da escuta. A pedagogia da escuta, quem está desanimado, angustiado, precisa falar, pôr para fora o motivo da sua angústia. E depois Jesus explica as escrituras, eles ainda não sabem que é Jesus. E quando eles chegam na aldeia, aí o coração já está aquecido. E convidam esse forasteiro que caminha com eles a entrar, a passar a noite com eles, a tomar alguma coisa, porque eles chegaram em casa. E Jesus aceita, eles ainda não sabem que é Jesus. Eles estão acolhendo um outro peregrino, um outro irmão, mas estão acolhendo Jesus, sem saber. E quando vão à mesa, Jesus faz o gesto da Eucaristia. Aí se abrem os olhos deles e dizem, ah, era ele, era ele, é ele. Aquele que caminha conosco e que nos conforta, nos ouve, nos reafirma na fé e que se manifesta a nós. Então é todo um itinerário de catequese, da vida cristã, das nossas angústias ao longo do caminho, que porém podem ser desfeitos mediante a escuta de novo da palavra de Deus, e que nesta palavra e na Eucaristia ele se revela. D. Gelo, alguns dizem que esse texto lucano, o encontro do Senhor ressuscitado, dos discípulos de Emmaus com o Senhor ressuscitado, depois isso se tornou uma referência para a estrutura da Santa Missa que nós temos hoje, porque tem um primeiro momento que é a explicação das escrituras, onde Jesus fundamenta para eles, a partir da lei, dos profetas, Moisés e tal, o evento da Páscoa do Senhor. E depois temos a celebração eucarística, o momento em que Jesus celebra a Eucaristia com eles e os olhos, como o senhor disse, se abrem, os olhos deles se abrem. Seria isso mesmo uma referência para a estrutura da Santa Missa, liturgia da palavra e depois liturgia eucarística? Olha, tem semelhança, não sei se dá para dizer que isto foi a base para a estrutura da Missa, eu acredito que não. Tudo bem. Porque a base da estrutura da Missa é a celebração pascal judaica, onde tem o anúncio, tem a palavra, tem a fração do pão, da ceia, comer o cordeiro pascal. Perfeito. Esta é a base da estrutura da Missa. Porém, eu diria muito mais, é uma estrutura de evangelização. É a estrutura de evangelização para quem não está evangelizado e para quem já está evangelizado, está desanimado, está triste, acha que não valeu a pena, que o sonho acabou, precisa reaquecer o coração. Então, o fato é que ele nos acompanha no nosso caminho. Ele caminha conosco, não nos deixa sozinhos. Ele se revela a nós, quando nós desabafamos a ele também as nossas angústias, ele fala se nós queremos escutar, nós precisamos também escutar. E nós precisamos abrir-nos, abrir a casa, convidar para entrar em casa, é abrir, abrir espaço para que ele entre, para que ele se manifeste a nós. Então, eu entendo que é muito mais, é uma estrutura que é um itinerário de vida cristã, itinerário de evangelização, itinerário de catequese. Bem, temos uma participação aqui no nosso programa de discípulos e missionários. É a Vânia Dias, que, portanto, direciona para Dom Dilo uma pergunta. Vamos acompanhar a pergunta. Se você assiste a missa, esta é a grande indulgência. Que outra indulgência? Você participar da missa, receber todo o fruto da paixão, morte e ressurreição de Jesus, receber Jesus em comunhão. Esta é a grande indulgência. Esta é a grande graça da misericórdia que Deus nos faz. Então, a igreja não anuncia, não promete outras indulgências para a celebração da missa. Existem momentos da promessa de alguma indulgência em alguns momentos específicos. Mas, ordinariamente, a missa vale mais do que uma indulgência. A missa é a grande indulgência. É como assistir a missa, aí depois da missa, terminou, deu a bênção solene, até cantada a bênção. Depois vem, padre, me dá uma bênção. Sim, nós recebemos sempre esses pedidos. Escuta, a grande bênção da missa. Claro, a gente entende, a pessoa quer a bênção. Ela, pessoalmente, até com a mão na cabeça, está bom, está bom. Mas a grande bênção já é a missa. É claro, é claro. Dom Dilo, o programa de hoje, o nosso programa está acontecendo nesse domingo, dia 14 de abril, que já está acontecendo a Assembleia dos Bispos, a 61ª Assembleia Geral da CNBB. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a conferência que reúne todos os bispos do Brasil. Exato. Qual é o significado dessa reunião dos bispos do Brasil na Assembleia Geral? Não é uma reunião de bispos, simplesmente. Ok. É reunião, a Assembleia do Organismo, que é a CNBB. A conferência dos bispos. Não é uma reunião solta de bispos. É reunião do organismo. Que está em Assembleia. Então, é claro, estão reunidos os bispos, que são membros da conferência. Ora, os bispos, primeiramente, eles precisam se reunir, conversar, trocar, não só trocar ideias, mas também refletir, aprofundar, para expressar a corresponsabilidade pela vida eclesial. Que o bispo, apesar de ser bispo de uma diocese, onde ele é pessoalmente responsável, ele também tem, como diz São Paulo, a solicitude por todas as igrejas. Ou seja, a sua preocupação pela igreja não se esgota na sua diocese. E por isso, os bispos juntos, eles falam de questões que interessam a todas as dioceses, ou a muitas dioceses, ou ao conjunto da vida da igreja. E por isso, essas assembleias, essas reuniões são importantes para que os bispos possam expressar a sua colegialidade. O bispo não age sozinho, ele age em colégio, o bispo não é um cantor solitário, ele é sempre coral. Expressar a sua colegialidade, a sua comunhão, e ao mesmo tempo, o seu propósito de ação em comum, sobre questões que, em comum, os bispos definem, nós vamos por este rumo, nós vamos fazer isso. Além do mais, a conferência dos bispos, este organismo, tem competências canônicas, né? Não é verdade, como alguns andam dizendo, que a conferência não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Tem? É só olhar o direito canônico lá, quais são as competências dos bispos. Inclusive de legislação, né? De disciplina. E, portanto, sim, tem competências próprias também de zelar pelo conjunto da evangelização. Portanto, é o momento forte da vida do episcopado, mas também da vida da igreja, no seu conjunto, que o episcopado representa. E, portanto, é sempre do interesse da igreja o que os bispos tratam. Eles não tratam do interesse do que é deles, pessoalmente, tratam do que é do interesse da igreja, das suas dioceses e da igreja toda no Brasil. Pois bem, o programa Discípulos e Missionários já está chegando ao seu encerramento. Gostaria de convidar você a se tornar um assinante da nova plataforma de streaming, da Canção Nova, que é o CN+. Assine o CN+, vá lá no seu celular, seja um assinante do CN+, porque aí você também terá acesso ao programa Discípulos e Missionários, que está lá no nosso streaming. E depois você pode também ter acesso a um grande acervo de evangelização da Canção Nova, está certo? Dondírio, sua palavra final e sua bênção, por gentileza. Pois não. Então, a Assembleia da CNBB já está acontecendo em Aparecida durante toda essa semana, ainda vai até sexta-feira. Começou na quarta-feira passada e vai até a próxima sexta-feira. Vocês podem acompanhar, mesmo a celebração da missa, que é transmitida para todo o Brasil. Vocês podem ver lá também o seu bispo, cada diocese tem lá o seu bispo participando. É sempre um momento muito forte, rezar com os bispos. Depois tem muitas entrevistas, ouvir os bispos pessoalmente, não apenas através de filtros da imprensa, de segunda, terceira, quarta mão. Ouçam os bispos pessoalmente o que eles falam, o que eles dizem sobre um assunto ou outro. Isso é de interesse de toda a igreja. Caminhar com a igreja é também caminhar justamente com o episcopado reunido com a CNBB em Assembleia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.